Vem, Senhor Entra em meu coração Restaura e purifica Remove toda a frição Me guia em teus caminhos Confirma algo em minha vida Com meu violão Através dessa canção Sana todas as feridas Fortalece-me, Senhor Com a força do Seu poder Reveste minha vida Com tuas armaduras Pra que eu possa aqui vencer Fortalece-me, Senhor Com a força do Seu poder Reveste minha vida Com tuas armaduras Pra que eu possa aqui vencer Me guia em teus caminhos Confirma algo em minha vida Com meu violão Através dessa canção Sana todas as feridas Sana todas as feridas Fortalece-me, Senhor Fortalece-me, Senhor Com a força do Seu poder Reveste minha vida Com tuas armaduras Com tuas armaduras Com tuas armaduras Pra que eu possa aqui vencer Fortalece-me, Senhor Fortalece-me, Senhor Com a força do Seu poder Reveste minha vida Com tuas armaduras Com tuas armaduras Pra que eu possa aqui vencer É, é, é É, 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 é